Olá pessoal, bem vindo ao canal de O canal é isso que a vida tem de melhor Me chamo Henrique Silva E hoje eu trago pra vocês aqui Um desdobramento Para o jogo da Loto Fácil Do concurso 1915 Pessoal, é isso mesmo Vou deixar pra vocês aqui No canal é isso que a vida tem de melhor Seis jogos prontos Pra que vocês possam Fazer Os seus jogos de maneira mais profissional Com macetes E algumas técnicas Claro, a gente não tem bola de cristal Pra saber o que vai sair Mas pelo menos, baseado em concursos Anteriores A gente pode estar fazendo um jogo bem profissional Por isso eu acabei de notar aqui No papel como vocês podem ver O último concurso Que foi o concurso de 1914 1914 Aqui estão as 15 dezenas O qual eu vou fazer um desdobramento Com as 10 dezenas que ficaram Do lado de fora Ok, pessoal? Então, pega o seu papel Pega a sua caneta E anote aí o que eu vou passar adiante Pra vocês É uma técnica bacana Que pode estar aí dando Algum resultado Claro que pode acontecer Nessa técnica aqui O pior que pode acontecer É você pegar 10 pontos Tá? Ela te dá a certeza de pegar 10 pontos Mas pode também acontecer De você pegar de 12, 13 E até mesmo os 14 pontos Ok, galera? Então eu vou fazer aqui O desdobramento Dessas dezenas aí Dessas dezenas que saíram No concurso 1914 Unindo elas ao concurso Unindo elas Às dezenas que ficaram de fora Que são essas dezenas aqui Que estão logo aqui Após a barra aqui na caneta Ok, galera? Aí vocês fazem da seguinte forma Vocês botam o número 2 Repete o número 2 de novo Tá? Aí vocês botam o número 4 Repete o número 4 de novo Bota o número 5 Repete o número 5 de novo Vejam só Como que tá ficando aqui bacana O nosso desdobramento Certo? Bota o número 8 Repete o número 8 Vem com a dezena 10 Sempre duas vezes Repete a 10 de novo Aí vem a 12 E assim, pessoal Sucessivamente Você vai estar repetindo De 2 e 2 dezenas O próximo A seguir Vem o número 13 Do concurso 1914 13 de novo Próximo número É o número 14 A gente coloca aqui o número 14 Repete ele de novo lá em cima Número 15 Repete o número 15 Número 17 Repete o número 17 Número 18 Repete o número 18 O número 19 O número 20 O número 21 E olha só como acaba direitinho Matando a última quadra aqui Dos 3 quadradinhos Que é o número 25 Ok galera Vocês puderam ver Que eu pude fazer um desdobramento aí Com os números Que saíram No concurso 1914 Certo? E agora O que a gente vai fazer? Vamos anotar no quadradinho Ao lado O qual foi feito antes De eu começar esse vídeo As dezenas que ficaram de fora Que foi o número 1 O número 3 O número 6 O 7 O 9 O 11 O 16 O 22 O 23 E o 24 Tá pessoal? Aqui Foi um desenho mal feito E foi assim rápido Eu aprendi no canal do Youtube Com outro colega nosso aí Que também faz Desdobramento da Loto Fácil E achei bacana Essa técnica Que realmente aí Possibilita a pessoa De pegar algum prêmio Certo? Então temos aqui A dezena 1 6 9 16 23 Número 3 7 11 22 E 24 O que a gente vai fazer Agora Para que a gente possa fazer Os 6 palpites Vale a pena aí Nos seus jogos Caso você não entenda Como fazer o desdobramento Faz o jogo A moda bongu Infelizmente Temos pessoas Que estão jogando agora Não entendem muito Da Loto Fácil E precisam De um empurrãozinho Para que venham Fazer um jogo profissional Então a partir de hoje Eu vou estar lançando No meu canal Formas e técnicas De como você Venha poder jogar Com mais técnicas Na Loto Fácil Ok galera? Claro Lembrando que vocês Também tem que fazer Outros jogos Usando essa técnica Não é? Então a gente não tem Bola de cristal Para saber se realmente Vai cair Mas pelo menos A gente fazendo dessa forma Vocês vão estar jogando Com mais técnica Pois é possível Todos sabem Que no concurso anterior Da Loto Fácil Costuma vir de 9 A 10 dezenas Certo? Por isso a gente fez Esse desdobramento aqui Porque tem 10 quadradinhos Então a gente desdobrou Aqui em 3 E provavelmente Pode ser Que venha Retornar Para o concurso 1915 De 8 A 10 dezenas Pode ser repetidas Então digamos Que aconteça aqui O pior O pior que pode acontecer Aqui É Dentro dessas 10 dezenas Aqui Cair um 7 Certo? E se cair um 7 E aqui cai 3 10 Vai pagar com 10 10 não ganha nada Temos que ter pelo menos 11 Mas digamos que Nesse quadrado aqui Venha cair 9 E vocês pegam Nesse quadrado aqui Que ficaram de fora 3 9 10 11 12 12 Certo? Então é possível É possível Que venha vocês Ganhar um prêmio De 12 pontos 13 pontos E quem sabe Até o 14 Quem sabe Até mesmo O prêmio principal Da Lota Fácil Que são os 15 pontos Então como que a gente Vai fazer Essa união Com os jogos Que ficaram de fora Você vai pegar O primeiro quadradinho Aqui Esse primeiro Você vai unir Ao primeiro De cima Certo pessoal Você vai fazer O cruzamento Com o primeiro De cima Vai pegar O mesmo De cima E vai unir Com o de baixo As dezenas Que foram Ficadas Para fora Né Que não Vieram No concurso 1914 Você vai Fazer a mesma Coisa Com o quadradinho 2 Você vai Ligar o quadradinho 2 Com a dezena Que ficaram de fora Da parte De cima E vai fazer A mesma Coisa Ligando Esses números Com a de baixo Eu creio Que vocês Já pegaram Aí O espírito Da coisa Certo Pessoal E agora Aqui No último Quadrado A mesma Coisa Você vai Ligar O pontinho Vai ligar Os números Com o de cima Né Fez o primeiro Jogo Com o de cima Vocês vão partir Para o segundo Jogo Com a parte De baixo E é isso Pessoal É muito bacana Tá É uma técnica Legal Que está dando Aí Prêmio Para algumas Pessoas Que estão Fazendo Essa técnica Claro Que Nem sempre Às vezes Dá certo Mas isso É jogar Com muito Mais profissionalidade Com muito Mais técnica Com muito Mais macetes Para que vocês Não venham Estar jogando No escuro No concurso 1915 Tá E eu vou Deixar Para vocês É seis Jogos Grátis Né O qual vocês Podem Estar copiando E passando Para o seu Volante E aproveitando Para dizer Para vocês Que esses jogos Vão estar sendo Lançados No meu bolão Né Pois eu tenho Um grupo Chamado Amigos dos estados É um grupo Que está crescendo Muito aí E gostaríamos De convidar vocês A fazer parte Tá bom galera Nós temos aí É o link Do nosso grupo Que está na descrição Desse vídeo Eu gostaria De convidar vocês Para fazer parte É um grupo Interessante A gente está Crescendo cada dia Mais Teremos em breve A dupla cena Da Páscoa Que tenho certeza Que vai ser um sucesso E gostaríamos Que vocês Fizessem parte Dessa família Clicando no link Abaixo Vocês vão diretamente Para o meu grupo Gravando Gravando Estar copiando Não entendem Não entendem muito De lotofácil Estão jogando No escuro Eu não consigo Passar De 7 8 9 pontos Henrique E aí O que eu faço Joga com esse desdobramento Que pelo menos 10 Isso é garantido Dá E de 10 Pode ser Que venha O 12 Até mesmo Os 14 pontos Ok galera Porque a gente Pega Praticamente O que diz Nas estatísticas O que sempre acontece É que 9 Dezenas Desse concurso De concursos Anterior 9 dezenas De 9 a 10 Até mesmo 8 Ela se repete No próximo concurso No caso aqui 1914 Num jogo De 1915 Né É possível Que Dentro desse Quadrante Né O mínimo O pior Que pode acontecer É 27 E o pior Que pode acontecer É da 10 Que não paga Mas gente Há muita possibilidade Mais porcentagem De chances De vir aí Um 11 Um 12 Um 13 Até mesmo 14 pontos Então Eu tô deixando aí Uma técnica bacana Pra vocês Pra que vocês possam Estar adquirindo aí Esse sistema Qual eu aprendi No canal do Youtube Ok galera Tá aí ó O primeiro jogo Né O jogo pronto Que eu deixei pra vocês copiar 2 3 4 5 6 4 Foram 6 jogos Prontos Que eu consegui fazer Nesse desdobramento É claro Eu vou botar esses jogos É Dentro do meu Bolão Né Amigo dos Estados Porque A pior coisa que tem É você Fazer o jogo E depois ver Que ele deu E você não jogou ele Então Esse daqui Eu vou estar copiando E passando pro volante Jogando dentro do nosso grupo Mais uma vez Gostaria de pedir vocês Pra estar acompanhando O nosso canal É isso que a vida tem de melhor Muita coisa bacana Vai vir Né Eu vou estar ensinando vocês A Fazer jogos Com mais possibilidades De ganhos Né Claro A gente Estamos no caminho Pra poder ganhar Já acertamos Várias vezes 13 pontos 12 pontos 11 pontos Então foram dezenas Né Mas a gente está em busca De 14, 15 pontos E é possível Né Que a gente possa Poder Estar ganhando Aí na segunda-feira No concurso 1915 Alguma pontuação Boa Usando algumas técnicas Que a gente aprendeu No canal do Youtube Então Vale a pena É Ressaltar aqui Falar com os senhores Que vocês venham Acompanhar os canais Das pessoas Que fazem esses macetes São pessoas Que estão estudadas Pessoas que entendem Né Assim como eu passei Essa técnica Pra você Foi de alguém Que entende Matematicamente De Loto Fácil Então eu aprendi Olhando no canal E estou passando O meu conhecimento Agora Pros meus amigos Né Que são do meu grupo Amigos dos Estados E pra vocês Que estão chegando Aí no nosso canal E vão estar Se inscrevendo E é isso Que a vida tem de melhor Galera É Foi um prazer Ter vocês aqui Eu peço que vocês Se inscrevam no meu canal Aperte o sininho Porque vai vir novos vídeos Eu estou Desde ontem Estudando as técnicas Da Loto Fácil Pra que meu grupo Possa acertar A gente também usa É A técnica da Pranilha Da Loto Fácil Tá E nossos bolões É um preço Muito acessível Né Nosso bolão Custa 20 reais Apenas Temos No momento 40 E poucas pessoas No nosso bolão Tá bom Pessoal É 20 reais O bolão A gente dá A possibilidade Da pessoa Poder nos mandar Dois palpites Isso é muito interessante Porque todo mundo Participa no grupo Beleza pessoal Todo mundo Participa do grupo Eles mandam Dois palpites E os jogos Que faltam A gente pega Alguns palpites Dos grandes matemáticos Do canal do Youtube Né E outra porcentagem A gente pega Da Pranilha Loto Fácil Então a gente está Cercando de todas As maneiras aí Pra que possa Estar pegando Uma grande premiação Na Loto Fácil Ok galera Então É O link da descrição Do grupo está O link do nosso grupo Está na descrição Do grupo E gostaria de pedir Vocês pra fazer parte Se unir com a gente Né Pois o nome Diz Amigos dos estados Mas como funciona É porque a gente sabe Que quando vem Um grande prêmio Né A Loto Fácil Ela paga Pessoas de São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Espírito Santo Bahia Paraíba Tudo quanto é Cidade do Brasil Então Essa ideia veio Né Mediante a isso Se todas as pessoas São pagas Com a Loto Fácil Vindo de várias cidades Do Brasil Então Que tal a gente Reunir um bolão Entre essa galera E quem sabe aí Né No meio daquela Pessoa ali Uma sortuda Vem acertar Com o seu palpite E todo mundo Do grupo Vem a ganhar Esse é o nosso Propósito Tá bom Então por isso A gente fez esse grupo É um grupo Fechado sim Amigos dos estados A gente só deixa Não é obrigado a pessoa Participar toda semana Não pessoal Tá Que vocês fiquem Ligado nisso Não é obrigado a participar Toda semana Mas a gente pede A cooperação do pessoal Que venham pelo menos Se unir Nos grandes sorteios anuais Que é o sorteio Da dupla cena de Páscoa Que tá pra acontecer agora Em abril No mínimo aí 30 milhões de reais Pra gente Tentar concorrer e ganhar A quina de São João Gente Mas como que foi legal A quina de São João Se vocês entrarem No Google Na internet aí Vocês verão Que a quina de São João De 2019 Pagou o valor De 97 mil reais Pra 1577 pessoas Foi muita gente Que ganhou Aí No bolão Da quina de São João Que foi pago Pra 1577 pessoas O valor Pessoal De 97 mil reais Imagina isso Vocês podem pesquisar aí E ver se é mentira minha Né Vocês podem ver Que a quina de São João Ela tava acumulada De 140 milhões Né E veio pagar A 1577 pessoas O valor de 97 mil reais Eu pergunto a vocês Né Se a gente tivesse feito Um bolão E dentro dessas 1577 pessoas Uma pessoinha Tivesse entrado E tivesse acertado A quadra da quina De São João Essa pessoa Teria trazido Pro nosso grupo De bolão 97 mil reais Que deveria ser distribuído Talvez Né Pra quantidade De pessoas Que tá naquele bolão Que as vezes São 20 pessoas O valor De 97 mil reais Que seria bacana E você participando Com valor tão acessível De 20 reais Então vale muito a pena Você fazer parte Da nossa equipe Amigos dos estados Ok galera Um abraço pra vocês Fiquem com Deus Esse vídeo aí Vai ser lançado Vai ser lançado E eu gostaria Que todos Dessem uma olhada E prestassem Muita atenção Nas minhas palavras Pra que vocês Não fiquem de fora Dessa galera aí Que tá crescendo Cada vez mais Aí nesse grupo Que eu criei E a gente Tamo junto Pra que a gente Venha conseguir Ajudar aí As pessoas E poder ajudar Nossas famílias Ganhando um bom prêmio Na Loto Fácil Ou seja Na Quina de São João Ou seja Na Mega Sena da Virada Enfim Né Porque unidos Somos mais fortes Um abraço pessoal Sejam bem-vindos Ao meu canal É isso que a vida Tem de melhor